Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame chuva de bênção, muitas chuvas de bênção e acorda meninos e meninas para uma tarde maravilhosa. Mais um dia o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu quero viver esse dia assim, com alegria, né? Me dá até vontade de cantar aquela música que eu nem sei cantar. É então, antes de... É para vocês se animar, ligar o radinho, pena que eu não posso ligar o rádio aqui para cantar uma música bem bonita para vocês, alegrar o dia de vocês. Não quero ninguém moro, coxo, aí Vera, pega essa, pega essa, Darcy, Meire, e pega essa, não quero ver vocês desanimada, não. Não, never, não. Já vai, corre para o banheiro, vai dar um tapinha no visual, vai fazer a sua skincare, né? Vai fazer uma makezinha. Meninas, eu hoje, eu fiz essa makezinha trabalhada, porque eu gravei sortes para colocar aí para vocês. Sorte especial para as minhas maretes, é a minha gratidão para todos vocês que estão comigo. E vocês que estão chegando aí, vem. Vem porque aqui, ó, no coração da Mara, cabe muitas maretes e maretes, não é mesmo? Então, eu abri esse vídeo hoje aqui, né? Para conversar, simplesmente para conversar com vocês, né? E eu não me canso de agradecer. Agradecer a Deus, né? Por eu estar aqui e ter tantos amigos legais comigo, assim, misturadinho na bagaceira, igual o meu amigo Val Game de Piracicaba fala. Esse bordão é do Val, mas eu peguei, assim, um pouquinho, ele não fica chateado comigo, não. Chinelada no joinha para o meu amigo Val. É, um amigo aqui da plataforma que a gente interage, ó. Mas é assim, meninas, o que eu posso falar para vocês? Vocês têm um sonho na vida? Quem é que não sonha, né? Por enquanto, eu sempre falo para vocês, meninas e meninas. Nós estamos aqui conversando tete a tete. Pega essa, Glória Vitória. É um papinho, assim, com vocês, né? Eu sempre gosto de tirar um dia, assim, para papiar com vocês. Ignore que é o Fidel, meu cachorro lá do terraço. Deixa eu fechar o vasculhante aqui. Com licença, meninas. Então, esse papinho, assim, antes de eu começar a pilotar o fogão, é... Eu gosto de conversar com vocês, para falar para vocês. Meninas, não desista do sonho de vocês. Se vocês têm um sonho, lute, lute, lute. Mas tem uma coisa. Se for para você esse sonho, ah... Pode vir a luta, pode vir, é, pode vir, é... Você pode cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Se esse sonho realmente for da vontade do Senhor para a sua vida, não adianta. Não adianta que vocês vão conquistar, né? Porque o sonho é maravilhoso. Quem não sonha, né? Tem vários tipos de sonho. Tem gente que sonha com carros... Carros lindos, carésimo. Tem gente que sonha em morar em mansão. Tem gente que sonha em ter muito dinheiro, né? É, cada sonho, a pessoa sonha do jeito que quer sonhar. Porque sonhar não custa nada. Vocês podem pensar, podem sonhar tanta coisa, né? Basta vocês querem sonhar, né? Eu... O que é que eu posso querer da vida, né? O que é que eu posso pedir ao Senhor Jesus para a minha vida? Né? O que é que eu posso querer? O que é que eu posso pedir para o Senhor Jesus? Não. Eu tenho que agradecer ao Senhor Jesus. Sim, meninas, eu tenho que agradecer. Apesar de tantas lutas, Desde quando eu era pequenininha lá em Barbacena, Porque nunca foi fácil. A minha vida nunca foi fácil, né? A vida, acho que a maioria das pessoas não é fácil. Né? Mas quando a gente tem determinação, Aquela determinação de pequena, né? Aí vem as lutas, Vêm as consequências da vida. Mas com aquela certeza, né? Graças a Deus, Apesar de tantas as lutas na minha vida, né? Chega até em Bargo, As palavras nem saem, Porque lá do fundo vem aquela emoção assim, né? A gente, pelo menos eu, Eu fico voltando lá para trás, Desde quando eu era pequenininha lá em Barbacena, Né? Sonhar. Tive tantos sonhos para mim. Sonhei em ser aeromoça. Já pensou? Mara, baixinha, aeromoça. Abafa. Abafa nada. Eu sonhava em ser aeromoça. Estamos aqui papiando, Tete a tete com vocês. Sonhava em ser aeromoça. Aí depois, Eu pensava em ser Secretária. Né? Aí depois, Os longos anos foram passando, Foram passando. E não tive mais esse sonho de ser secretária, De ser aeromoça. Aí já veio outro sonho na minha cabeça, Ser costureira. Costureira. Também tive a vontade de ser costureira, Uma costureira. Assim, fazer as roupinhas, né? Não sou uma costureira, Mas se eu se arrumar de fazer alguma coisinha para mim, Eu faço. Já fiz saia. Estou até com uma aqui. Estou até com uma aqui. Deixa eu ver se dá para pegar, meninas. Ó. Fiz essa sainha meia boca. Hum. Fiz essa sainha meia boca. Fiz vestidinho. Né? Fiz paninhos para a cozinha. Toalhinha de mesa. Né? Mas eu tive um sonho maior de todos eles. Tive. E eu sempre, quando eu era pequenininha, Eu falava com o papai. Falava com o papai. O sonho que eu tinha. Você é o que o papai fazia, meninas? Pegava, tirava o cinto e falava, Olha aqui, olha. Sabe qual que era o meu sonho? Eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe muito cedo. E eu falava para o papai, Papai, eu vou casar cedo. Aí o papai falava para mim, Meninas, pega essa, meninas. Você não vai casar cedo. Eu falei, vou, pai. Eu vou casar cedo. Pois o papai não me segurou. Casei cedo. Saí de casa cedo. Fui mãe cedo. Porque eu quis ser mãe. Né? Eu fui mãe com 17 anos. Por que que eu queria ser mãe nova? Claro que eu queria ser mãe nova Para quando chegar essa idade que eu estou hoje, Ver meus filhos. Né? Ver meus netos. Ver meu bicho neto. Olha só. Meu sonho. Né? Apesar que o meu sonho, Eu sempre agradecer a Deus. Eu sempre agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado Pelo três filhos que o Senhor me deu. Que eu sempre falava Que eu ia ter três filhos. E o Senhor me deu três filhos. E depois eu perdi um filho. Né? Mas, eu não perdi. Né? O Senhor me deu. Ele continua aqui no meu coração. E eu tenho certeza que lá de cima Meu filho, né? Manda energia expositiva Para mim. E eu não fico triste. Não fico triste. Né? Que depois que eu cheguei aqui no YouTube. Né? Eu graças a Deus eu tenho bastante amigos. Amigos. Eu tenho bastante filhos agora. Né? Eu queria ser mãe de três. Agora eu tenho muitos. Muitos que querem. Passa zap. Mara. Dá um conselho. Mara. Isso. Mara. Aquilo. Então, quando a gente sonha. A gente sonha. Mas quem sabe o que... Ó, meninas. Por favor. Desculpa. Que eu estou emocionada. A gente sonha. A gente sonha. 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 Mas... Quem vai te entregar o seu sonho é o nosso pai maior. Né? É ele que sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente fica pensando. Poxa, eu queria isso. Não consegui isso. Mas será que era para você aquilo ali? Será que era para você? Às vezes a gente não sabe porque as coisas não dão certo. Mas o senhor sabe. Porque o senhor sabe o que é melhor para a sua vida. Porque se alguma coisa não deu certo na sua vida. Não lamente. Eu aprendi isso. Não me lamento por mais nada. Se não foi na minha vida aquela coisa que eu queria. Porque não era para mim. E eu vou discutir com o senhor. Never. Não. Não. Não vou discutir com o senhor. Porque aquilo ali não era para mim. Aquilo ali. Aquele sonho que eu tinha de alguma coisa assim. Não era para mim. E teve várias coisas. Que eu tentei, tentei, tentei. Dei com a cara no chão. Aí me levantei. Eu sacudi a poeira. Paf. E fui de novo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pufi. Fica a cara no chão. Levantei de novo. Sacudi a poeira. E dei a volta por cima. E fui. Dei com a cara de novo. Eu falei. Chega. Não vou mais. Não quero mais. Vou deixar o senhor decidir o que que é melhor para a minha vida. Hã? O quê? Porque eu já tinha tentado mais de três vezes. Só dei com a cara na porta. Porque não era da vontade do senhor. Então eu não me lamento por mais nada. Ó. Never. Não. Então eu vivo a minha vida assim. Feliz. Porque a felicidade, ela está aqui dentro. Porque o senhor me dá ela. Então eu boto para fora essa felicidade que está aqui. É porque eu estou feliz mesmo. Não estou fazendo fita aqui para vocês. É porque eu estou feliz. E quando eu estou feliz, eu gosto de... Sabe? Eu gosto de usar as minhas make. De cuidar de mim. Porque se você não se amar. Não se gostar. Não adianta. A gente tem que, em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois a gente tem que nos amar. Né? Nos cuidar. Né? Sempre estar com alta astral lá em cima. E é essa palavrinha para vocês hoje. Reflete bem nessa palavra. Meninas. Menino. Não fica triste. Se alguma coisa na sua vida não deu certo. Porque não era para ser. O senhor sabe de todas as coisas. E o senhor tira as coisas. Quando não é para a nossa vida. O senhor tira. Né? O senhor tira. Então a gente só temos que agradecer. Agradecer a Deus sobre tudo que acontece nas nossas vidas. Até as coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Porque não era para estar na nossa vida. Então o senhor simplesmente. Aí tem aquela música. Eita. Deixa aí. Né? Na 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 na. Essa música é muito bonitinha. Eu não sei cantá-la toda. Mas vocês devem conhecer essa musiquinha aí. Então meninas. É para vocês refletirem. Não fica triste. Fica triste. Porque as coisas que você quer para a sua vida não aconteceu. Entrega os seus sonhos. Todos eles. Na mão do senhor. Porque se for para ser. Vai ser. Pela permissão do nosso pai maior. Boa tarde para vocês. Meninas e meninos. Que o senhor Jesus abençoe a vida de todas vocês. E derrame chuvas de bênção. Tá? Uma boa tarde super abençoada. E quando venha a noite mais abençoada ainda. Só vim aqui para ter esse papo tete a tete assim. Com um olhar 43 para vocês meninas. Gratidão sempre para todas vocês que estão comigo. E vocês que estão passando aí. Gostou? Se inscreve. Ative o sininho e dê a notificação para não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Aqui vocês vão encontrar assim ó. Ó. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.